Oi meninas e meninos, quem fala aqui com você é Ana Teles e hoje eu vou mostrar pra você 8 dicas de crochet braid, fibra sem tela ou enrolado 3D que você vai poder fazer Tá cansado ou cansada de fibra com tela, né minha filha? É sim Meu Deus do céu, o melhor é que agora as marcas acordaram Que demais! E atender os nossos pedidos e as fibras sem telas está vindo com tudo Olha, antes de mostrar essa beleza e essa praticidade, eu vou pedir a você por favor Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e dá aquele joinha Porque você vai ver agora a melhor dica para cabelos sem telas aqui desse canal no Youtube Então vem comigo que eu vou te mostrar Vamos para a primeira fibra crochet braid Crovitality é uma fibra extremamente macia, tá gente? Como você pode ver aqui a embalagem do lado, ela tem diversas cores e o melhor Agora o Crovitality tem um detalhe, ela tem três mechas prontas, assim, três mechas grudadas E o que que acontece? Se você desfizer essas mechas, você perde o cabelo na hora Então fica essa dica pra você Usa as três, abre ela certinha e joga a duro que é uma fibra maravilhosa Tanto pra crochet braid como pro enrolado 3D Ela eu prefiro mais por causa desse detalhe pro enrolado 3D Mas apesar de ter um cacho um pouco parecido com o Nina Ela simula identicamente, assim, bem idêntico mesmo O cabelo natural e tem um caimento perfeito Segunda fibra pra crochet braid Fibra sem tela Meu Deus, fibra ágata Gente, eu estou apaixonada Inclusive eu estou usando ela no formato black Usei ela como você pode ver aqui do lado, maior E tem uma durabilidade, essa fibra, assim, incrível Ela tem na linha premium e na linha biofibra A minha predileta foi a linha premium Porque além de ela fazer muito mais volume, muito mais rápido Pra vocês que fazem aí com um pacote, por exemplo, no crochet braid Ela consegue ter uma durabilidade, assim, incrível Fora que aparenta muito cabelo natural Essa fibra passou no teste, com certeza, de qualidade e durabilidade Terceira fibra A que todo mundo ama e que não ganha Ninguém ganha nela de durabilidade Que é a Nina Softex Pois é, gente Nina Softex é uma fibra que rende bastante É sem tela Ela é um pouco mais áspera Mas a durabilidade dela é incrível Dica pra você Coloca o mel cola, tá? Nela Pra ela ganhar macieira E aquele ressecado da fibra vai embora É uma dica que eu dou pra você Outra fibra que é maravilhosa E pouca gente conhece Que é a clarinha Isso mesmo Clarinha é uma fibra da Cherie Que é maravilhosa Ela faz um black incrível Inclusive o black da minha marca Que vocês estão vendo aqui do lado É a clarinha da Cherie Sabia disso? Pois é É uma fibra que não é tão fácil de achar Mas que ela consegue fazer um design assim mais crespo Incrível Com um tamanho maior do que os blacks convencionais A quinta fibra que eu indico pra você É uma fibra Gente Essa fibra Meu Deus do céu É muito incrível Tulipa Quinta fibra maravilhosa Gente A fibra tulipa Eu não aconselho você usar ela grandona Embaraça muito Mas quando você corta ela No enrolar 3D E coloca dobrado É uma das fibras de mais durabilidade Quando a gente sela ela com mel cola Melhor ainda Porque tem uma naturalidade assim incrível A fibra tulipa É uma das mais vendidas do nosso salão E é uma fibra que a cada vez que você usa Ela consegue ficar ainda mais natural Essa imagem que eu vou deixar aqui do lado pra você É de uma fibra que tem uma durabilidade Sim surreal Que é a tulipa Já tá usada mais tempo E você pode ver que ela ainda continua incrível Sexta fibra Sim de crochet bread Que não tem tela Maravilhosa Que também ela é O tulipa Eu sempre digo que é tulipa também Só que é de outra marca Então também tem uma ótima durabilidade Ela tem uma aparência extremamente natural Eu não aconselho você usar ela grandona Ela embaraça muito Tá? Mas ela cortada no meio E dobrada Tanto no crochet braid Como no enrolado 3D Vai dar um acabamento perfeito Tá bom gente? É... Já tô na sétima Oitava fibra E aí assim Uma... Um lançamento assim incrível É o goivo pra crochet Festa gente! Goivo pra crochet Goivo é líder de venda no momento Né? E sem tela Gente É surreal Esse cabelo da Mega Chic Que você tá vendo aí É uma fibra sem tela É o goivo sem tela E você pode ver Que naturalidade desse cabelo Eu já coloquei aqui no canal Né? Alguns vídeos sobre ele Mas tem me surpreendido muito Com a durabilidade Na hora de separar as mechas Tem que ter muito cuidado Porque ele não tem uma separação Maravilhosa com a ágata Né? Que já vem separadinho Você tem que prestar bastante atenção Pra não puxar fio e embolar Mas fora isso É uma fibra que subiu no meu conceito Gente Um alerta pra você Muitas mulheres tem alergia a tela Tá? E as fibras com crochet Pra crochet grade Enrolado em 3D Ela facilita muito Na aplicação de quem tem Uma alergia a tela Por exemplo Se você teve algum problema Com a fibra de tela Caiu nesse vídeo Com solução Pra continuar usando fibra Mas sem precisar da tela Seja bem vinda Espero que essa dica Tenha ajudado vocês Depois vocês vão ver Aqui no meu canal Vídeos individuais De cada uma Tá? Já tem alguns vídeos aqui E se você tem Alguma fibra sem tela Que você queira colocar aqui E ajudar alguma mulher No comentário Coloca o nome Da fibra preferida Sua sem tela Então gente Cachos de fibras Bailham na tela Isso é pra você ficar assim Ainda mais linda Pronta pra arrasar Tchau 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 Tchau